Foi divulgado hoje o resultado da segunda chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni. A lista dos candidatos está na internet, no endereço que aparece na tela. Os selecionados têm até 19 de fevereiro para providenciar a matrícula nas instituições de ensino superior. O ProUni concede bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas.